Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso entrevistado de hoje é o deputado Marcelo Santos, do PMDB. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Eu que agradeço e mais uma vez estou aqui para colaborar com vocês. Vamos começar então falando sobre infraestrutura. O senhor é o presidente da Comissão de Infraestrutura aqui da Assembleia e a atividade portuária capixaba é uma constante, um tema constante durante os trabalhos da comissão. Fala-se em investimento nesse setor para que o Estado possa se tornar mais competitivo. Na opinião do senhor, qual a importância desse segmento hoje aqui para o Estado? É uma das principais. O Estado hoje, a atividade portuária movimenta, segundo estudos daqueles que fazem a movimentação da atividade portuária, mais de 60% da economia do Estado. E nós temos que dar uma atenção mais do que devida à atividade portuária diante de tudo que ela movimenta e faz circular na economia capixaba, gerando desenvolvimento econômico e naturalmente com a mão do Estado desenvolvimento social. Nós temos alguns gargalos que precisam ser solucionados, alguns já em fase bem avançadas para a sua solução, outros ainda estagnados. Cito, por exemplo, o aeroporto de Vitória. Nós estamos falando de atividade portuária, mas tem um link muito grande, o aeroporto de Vitória, por conta dessa logística do nosso Estado. E isso é um dos principais gargalos seguidos do acesso. Acesso aos portos e terminais e o acesso aos principais centros de distribuição. Lembrando que o Espírito Santo está a mil quilômetros dos principais centros de distribuição e consumo brasileiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, enfim. E aí esses gargalos precisam ser solucionados. Nós temos agora a apresentação do governo federal de licitações e de concessões de rodovias federais. Nós esperamos que isso definitivamente saia do papel para que nós possamos ser beneficiados e ao mesmo tempo beneficiar a nação brasileira, porque a produção brasileira no que tange ao comércio internacional, o Espírito Santo é ponta principalmente em movimentação, cito aqui, de pellets. E de contêineres que nós vamos abrir mais esse mercado. Então, eu entendo que esses gargalos precisam ser solucionados. Mas a atividade portuária tem que ser observada com muito carinho pelos gestores. Em especial é observada pelo governador Renato Casagrande. Mas eu quero fazer um registro. Não há uma atenção devida por parte do governo federal com relação a tudo isso que nós contribuímos para a nação brasileira. Falando aí de verba federal, temos ainda a questão da quarta ponte, né, deputado? Como é que estão as discussões, o encaminhamento para que seja... É, a quarta ponte é um projeto que o governo do estado está desenvolvendo. Ele já está em fase um pouco avançada. É uma parceria do governo do estado com o governo federal. Mas eu quero deixar claro que o governo do estado tem condições de recursos do Tesouro para investir nessa obra. Mas tudo que fala que é parceria é melhor, porque você divide os investimentos. E a quarta ponte hoje se faz muito necessária porque liga dois extremos. O município de Vitória e Cariacica. E, ao mesmo tempo, melhora a questão da mobilidade urbana tão discutida. E, definitivamente, tem que ser prioridade em qualquer governo. O Espírito Santo não pode ser diferente. E a quarta ponte está sendo envolvida o projeto. Já foi contratado. Vai ligar Cariacica à rodovia Serafim Derenze, ao município de Cariacica, no bairro Porto de Santana, com uma ligação extra à rodovia BR-101, que vai fazer com que nós possamos desafogar os acessos dessas duas cidades e melhorar a mobilidade urbana e o trânsito. E mobilidade urbana também é um tema que nós estamos discutindo muito na Comissão de Infraestrutura, da qual tem a oportunidade de presidir já por dois mandatos. O governo tira apenas o foco da região metropolitana da Grande Vitória, no que tange à mobilidade urbana, e leva essa discussão para o interior do Estado, onde nós temos grandes investimentos por conta do projeto de descentralização do governo, dos investimentos tanto públicos quanto privados. E aí o governo apresenta, inclusive, recentemente, apresentou um plano de mobilidade urbana, onde está contratando uma empresa para apresentar estudos com relação à mobilidade urbana de municípios como Cachoeira de Itapemirim, Anchieta, Linhares, Aracruz, Colatina, que não fazem parte desse eixo metropolitano da Grande Vitória, mas onde tem um aglomerado enorme de população e, ao mesmo tempo, a industrialização. E a chegada de novos investimentos nessas regiões carece de um planejamento, e planejamento em qualquer governo é tudo. E aí eu quero registrar a importância do governador Casagrande nessa visão empreendedora de discutir mobilidade urbana, colocando ela como um dos temas principais da ordem do dia das suas atividades, e a Comissão de Infraestrutura, que sempre levou essa demanda para o governo, dizendo da nossa preocupação com a mobilidade urbana. Por que, Verônica? Se você hoje tem um acesso, através, por exemplo, de transporte coletivo, sem mobilidade urbana, você não consegue garantir o que a Constituição lhe reserva, o direito de ir e vir, se você precisa transportar um doente, como que ele fará isso se não tiver mobilidade urbana? Ir para a escola, estudo. Se você quiser meramente curtir as suas férias utilizando o transporte coletivo ou o seu automóvel individual, você não consegue chegar a lugar nenhum, ou pelo menos vai passar por um estresse muito grande, porque você não tem um planejamento, e planejamento no caso de mobilidade urbana é fundamental para qualquer cidade que queira respirar e fazer com que os cidadãos tenham uma saúde melhor, porque a mobilidade urbana impacta em tudo na nossa vida. Eu li um estudo que a Universidade Federal de São Paulo fez com relação aos índices de cardíacos que aumentaram no estado de São Paulo por conta da mobilidade urbana negativa na capital paulista, que aumentou o nível de estresse, levando aí aos cidadãos a um extremo. Então, nós precisamos aqui aproveitar esse momento e planejar as cidades capixabas e garantir para os cidadãos uma melhor mobilidade urbana. É, até porque essa questão do trânsito, esse aumento do trânsito, as pessoas já estão ficando estressadas também no interior. A comissão deve receber várias reclamações de pessoas perguntando o que pode ser feito, como o Legislativo pode auxiliar nesse sentido. Tem chegado, inclusive, em cidades menores. Como o senhor vê isso? Olha, na verdade, o papel da nossa comissão é colaborar, fomentar, debater. E nós recebemos, como você mesmo disse, muitas solicitações, reclamações, mas é uma coisa interessante, sugestões. Nós estamos fazendo um debate com a Secretaria de Estado de Transporte para que todas as obras agora estejam previstas. Revistas, passeios, calçadas de uso múltiplo, ou seja, que contemple ciclovia e calçada. Para quê? Já que nós estamos falando de acessibilidade, estamos falando de mobilidade urbana, a mobilidade não se concretiza apenas em transporte, seja coletivo ou individual. Não. Você tem aí a bicicleta, você tem as caminhadas, porque nem todo mundo que faz caminhada está fazendo a caminhada meramente pela prática esportiva. Faz por uma necessidade, porque às vezes não tem o recurso necessário ou está economizando de pagar o transporte coletivo para o seu destino, seja de lazer, seja a busca do mercado de trabalho ou no próprio trabalho. Então nós temos que contemplar tudo isso. E o Estado hoje tem uma visão, que é a melhor visão que um agente político pode ter, que o poder público pode ter, é priorizar o transporte público. o transporte público, ele tem que garantir melhor qualidade nesse serviço. O Estado tem se debruçado sobre esse tema, nós agora estamos aí em fase final de apresentar o BRT, que é uma faixa exclusiva para o transporte do ônibus coletivo, para dar mais velocidade. Se você der mais velocidade no transporte coletivo, você melhora a mobilidade urbana, porque o ônibus consegue juntar mais pessoas dentro desse transporte, mas ao mesmo tempo, se tiver uma velocidade reduzida, ele consegue fazer com que o caos do trânsito piore. E aí, aumentando a velocidade, você melhora a mobilidade urbana. Tendo calçada para que as pessoas possam caminhar, tendo ciclovia para que você possa ter o acesso da bicicleta, nós vamos fazer com que as pessoas melhorem as suas vidas e, naturalmente, a qualidade delas. Então, assim, isso não é um reflexo só da Grande Vitória. Você tem um reflexo hoje em todas as cidades do Espírito Santo, que nos cobram para que nós possamos fazer um debate sobre mobilidade urbana. E aí, tem um outro debate que, junto a esse, nós estamos fazendo agora também, além do transporte, além da ciclovia, além da ciclofaixa, além da calçada cidadã, além do acesso do pedestre, são os abrigos de ônibus. Porque não adianta você ter transporte coletivo de qualidade, velocidade nele, faixa para pedestre, faixa para ciclista e, antes de você pegar o ônibus, pegar chuva e pegar sol. Então, nós estamos agora discutindo com as prefeituras e com o governo do Estado um padrão, seja para a região metropolitana ou um padrão para cada cidade e o governo aportar recursos para que nós possamos atender a essa demanda que, por mais que pareça simples, prejudique muito. Imagine uma mãe com um bebê recém-nascido, numa fila de ônibus, a sol, as intempéries, e aí ela não tem condições de abrigar o seu neném recém-nascido ou ainda grávida. Enfim, em qualquer situação, uma criança, um jovem, um adulto, uma idosa, então nós precisamos garantir com que essas pessoas tenham também um conforto, porque esse serviço é uma prestação de serviço pública e nós temos que prestar serviço de excelência e de qualidade. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo na Comissão de Infraestrutura que eu quero agradecer aos meus colegas parlamentares também que tanto membros da comissão colaboram para que esse trabalho seja reconhecido pela sociedade. É assim que nós esperamos. Outra questão também discutida no Brasil todo é a emancipação de novos municípios em todo o país, aqui no Espírito Santo, inclusive. Qual a opinião do senhor a respeito? Olha, eu, em princípio, assim, eu não posso dizer que sou contra radical. O que nós temos que analisar é o seguinte, Verônica, hoje todos os jornais do Espírito Santo têm anunciado, divulgado que as cidades estão passando por problemas financeiros. Ou seja, o caixa está baixo. Isso significa que, ao ter o caixa baixo, naturalmente também, o Estado perdeu a sua arrecadação. Tem reflexos enormes na economia do capixaba, mas reflete também nos repasses para os municípios, que perderam também o poder de arrecadação. Se você caiu a arrecadação, o que justifica? E como é que você vai justificar o interesse público de você emancipar uma cidade? Ela deixar aquele pedaço que ela faz parte de um município para se tornar outro. Se fosse só isso, não teria problema algum. Ao criar um município, você vai criar o cargo de prefeito, o cargo de secretários, vai criar cargo de vereadores, vai ter que construir a estrutura da prefeitura, da Câmara, vai ter que construir um ambiente para receber a estrutura administrativa, que custa caro. E quem vai pagar é o cidadão. O cidadão que já está procurando por uma melhor segurança, uma melhor qualidade do ensino público, de saúde, de mobilidade urbana, de pavimentação, de drenagem, de habitação, de enfrentamento das drogas e da violência. E aonde vai nascer esse dinheiro? Não existem dois dinheiros para o serviço público. Ele é um caixa único que é dividido entre as cidades. Eu entendo que algumas cidades capixabas têm condição de ter a sua emancipação. Algumas. Mas, para isso, nós temos que fazer um estudo muito profundo. A Secretaria de Estado da Fazenda é a secretaria pertinente e competente para fazer esse estudo, para que nós possamos mostrar para todos que é viável criar essa cidade. Mas, no universo de, se não me falha a memória, no Espírito Santo, nós temos aqui na Assembleia 12 pedidos de criação de cidades capixabas. De 12, eu acredito que, no máximo, uma ou duas cidades têm condições econômicas de se tornarem cidades. As demais é um mecanismo perverso de distribuir ou dividir pobreza. Então, eu sou contra a emancipação, salvo aquelas que têm viabilidade econômica, que não vão prejudicar as que elas deixarão. Ou seja, cito como exemplo, Cariacica. Há uma proposta aqui na Assembleia de Campo Grande se emancipar da cidade de Cariacica. Eu sou contra. Como cidadão de Cariacica, morador de Cariacica, mesmo entendendo que você pode ter ali, porque a rodovia BR-262 divide Cariacica. De um lado, onde tem a SEASA, e do outro lado, onde tem Campo Grande. Poderíamos fazer isso aqui, naturalmente, mas eu não estaria pensando no resultado prático. Eu não estaria pensando na educação, na segurança. Eu não estaria pensando no resultado que a cidade almeja. Então, assim, dividir Campo Grande de Cariacica, eu poderia privilegiar Campo Grande em detrimento do resto da cidade. Não é esse o interesse público. Então, nós temos que manter a cidade unida para que ela possa desenvolver. E aqui, tudo aquilo que eu puder fazer para debater e mostrar para a população que é um equívoco em alguma cidade se emanciparem, eu estarei fazendo como presidente da Comissão de Infraestrutura. Ok, deputado. Este primeiro bloco chegou ao final, mas eu vou pedir licença ao senhor Estantino. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí. Voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado estadual Marcelo Santos, do PMDB. Deputado, no primeiro bloco falamos bastante sobre infraestrutura. Daqui a pouquinho a gente vai mudar para outro tema, mas um último tópico para a gente finalizar. Fundap. O Espírito Santo já perdeu aí 389 milhões de reais nesses últimos meses por causa da perda do Fundap. Como o Legislativo pode colaborar para a recuperação desse prejuízo? Claro. Nós já estamos colaborando, mas eu quero aqui voltar a uma discussão que nós fizemos agora há pouco. Emancipação. Se o Fundap, apenas o Fundap, já nos causou um prejuízo por conta da sua perda, da sua não existência de 389 milhões, ou seja, 400 milhões de reais nas cidades, o que justifica você criar novas cidades para dividir esse prejuízo? Então nós temos que raciocinar muito, ter uma frieza na análise da emancipação de novas cidades para que nós não criemos novos bolsões de pobreza que naturalmente vão identificar o Estado como culpado. E aí os legisladores, e eu me coloco na condição de legislador como Assembleia Legislativa, porque aqui que é o palco competente para emancipar essas cidades, temos que ter a responsabilidade de discutir com técnica tudo aquilo que nós estamos para apreciar, para não criarmos, volta a dizer, novos bolsões de pobreza. Bom, deputado, vamos fugir um pouquinho desse assunto, começar num outro assunto tão importante quanto. O senhor é membro efetivo da Comissão de Políticas sobre Drogas. Ele tem discursado com frequência no plenário sobre a questão do aumento da violência, do consumo de drogas, que tem chegado aí, inclusive, ao interior do Estado, no interior. O que está acontecendo, na opinião do senhor? As políticas públicas, elas não estão sendo eficazes? É, na verdade, o Estado brasileiro deixou de apresentar políticas públicas decentes para essa questão. E aí quer retomar isso aí como num toque de mágicas, resolver. A população, também um pouco egoísta, joga e quer encontrar um culpado. O culpado, o primeiro que a população encontra, que o cidadão identifica, é o Estado. E aí ele se garante no que reserva a Constituição Federal, que o Estado é obrigado a garantir a integridade pública do cidadão, ou seja, segurança pública, como é obrigado a garantir saúde, educação, enfim. Mas nós temos que refletir. E começar a pensar o porquê do crescimento da violência. Nós temos droga. E temos o crack, que é um grande mal. Dificilmente a pessoa que usou crack três vezes vai deixá-lo. O tratamento é muito longo, diferente de outras drogas ilícitas. O crack é, de fato, o mal do século. Mas tem um problema grave que nós temos que fazer uma reflexão. Nós, cidadãos, o Estado tem suas culpas. E nós temos aqui que receber isso. Enquanto figura do Estado, que compõe a figura do Estado, membro do Legislativo, deputado estadual, eu tenho que admitir que, em alguns casos, eu me sinto impotente. Mesmo sendo deputado, tendo mandatos aqui nessa casa, eu me sinto impotente diante das fragilidades que o Estado apresenta. Mas há uma culpa que nós temos que assumir. A culpa da família. A culpa que a família não admite ter. A família, que vem falindo ao longo dos anos, não está assumindo a responsabilidade de antes. A família de princípios e valores, a família da educação, a família hoje quer pegar a responsabilidade de seus filhos e entregar na escola para pais, para professores. O professor não é pai de aluno nenhum. A professora não é mãe, segunda mãe, e nem o professor é o segundo pai. E nem a diretora da escola é tia de ninguém. O professor vai ensinar português, matemática, e a mãe e o pai vão ensinar princípios e valores. Esses princípios e valores que nós estamos perdendo. Com as novas tecnologias, e aí pasmem você, nós estamos perdendo o contato. Quantas mães se comunicam com os filhos dentro da mesma casa, chamando o filho para almoçar ou para tomar um café, por MSN. Ele passa um torpedo para o filho, o pai, e a mãe um torpedo para a filha. Vamos tomar café? Não. Estou jogando. Responde pelo torpedo. E aí você acaba ficando distante do seu filho, dentro da sua própria casa. E aí começam outros fatores, não pela questão tecnológica, o desrespeito. Quantos filhos você já viu desrespeitando os pais nos shopping centers, nas lanchonetes, nos supermercados, nos restaurantes, na rua, no ponto de ônibus. E acaba se tornando uma coisa comum. E disso gera a violência. A violência é a droga. E a droga, ao final, você tem os presídios superlotados. Não vou dizer que, com isso, se nós retomarmos essa discussão e, efetivamente, a família usar o seu papel e a sua autoridade, nós vamos resolver o problema da violência. Mas uma coisa eu tenho certeza, Verônica, nós vamos diminuir muito a violência crescente que nós temos no nosso Estado, no nosso país e no mundo. E poderemos, de nariz em pé, nariz em pé, cobrar do Estado a função dele. Porque é inadmissível ver o que nós vimos recentemente na mídia capixaba, uma mãe dizer que o filho dela, que foi assassinado com um tiro na testa, com 12 anos de idade, e ser intitulado pela mídia como um do chefe do tráfico. Uma criança de 12 anos. E pasmem vocês. A mãe deu um depoimento à mídia, dizendo que, aos 10 anos de idade, ou seja, dois anos atrás, antes do assassinato, o filho dela disse para ela, dizendo o seguinte, minha mãe, eu não vou ficar em casa mais porque eu quero viver minha vida independente. Uma criança de 10 anos chegou para você, que é mãe, e disse que não cabia mais ela naquele ambiente que morava com ela. Qual a autoridade da mãe? Qual a autoridade dessa criança? A mãe tem que exercer a sua autoridade. O pai da mesma forma. E o pior foi o depoimento da mãe depois de ver o filho morto, dizendo que, graças a Deus, ele estava falecido porque ele iria naturalmente casar um mal maior, tanto a família como as pessoas. E quem é o culpado disso, Verônica? O Estado. O Estado não foi culpado disso. Não foi culpado. A violência e a droga não estão meramente nos bolsões de pobreza. Elas estão em Brasília, nos filhos dos generais, dos ricos, aqui no Sacré-Cré, aqui em outras escolas privadas, estão nos grandes centros. Por que colocaram fogo em mendigos em Brasília? E quem colocou? Por que os grandes assaltos estão acontecendo aí com participantes da classe média? Gente que viajou para o exterior e estuda em universidade pública e universidade privada. Então não é meramente um problema de classe social. É família. Então eu quero chamar você para a sua responsabilidade de pai e de mãe. Nós temos que exercer o papel de família e a autoridade da família. Não basta apenas querer cobrar do Estado aquilo que a Constituição nos garante. E é um dever do Estado. Mas o Estado também pode cobrar as suas obrigações. E a obrigação de pai e de mãe vai muito além do que entregar o seu filho na escola e dizer que a escola é responsável por você e querer cobrar os seus direitos. Então assim, é um tema profundo, muito delicado. Eu entendo até que algumas pessoas podem interpretar mal a minha fala. Mas como chefe de família, pai de dois filhos, e que observa a vida das pessoas e reflito, primeiramente dentro da minha casa, eu tenho que exercer a minha autoridade de pai. A autoridade de pai não é você só dizer não para o seu filho. É porque a experiência de vida que nós temos nos dá a condição de dizer que ele não vai poder fazer aquilo numa hora porque ele não tem consciência de debater isso com você. Uma criança de 10 anos não tem autoridade intelectual para debater com você com 30, 40 anos de idade. E aí a sua autoridade tem que prevalecer. Para que amanhã a autoridade de Estado não tenha que exercer o papel de atirar no seu filho perseguido por um assalto ou por um sequestro. e o final dele ou é num cemitério ou é no presídio. E aí você sabe as consequências que presídio não ressocializa ninguém. Então o debate da família é muito importante. E esse tema, deputado, leva à questão da redução da maioridade penal. Seria uma solução ou não? É um tema interessante. O governador de São Paulo, ousadamente, eu quero lhe cumprimentar, independente das posições favoráveis ou contrárias de que ele apresentou, ele colocou esse debate em tela. Nós temos que debater alguma coisa que vise garantir o direito do cidadão. Porque é inadmissível hoje, inadmissível hoje, os menores assumirem culpas dos maiores porque sabem que não serão sancionados por nenhuma regra. A redução da maioridade penal, a meu ver, não seria uma saída. Mas sim, punir severamente, dentro dos princípios de um maior, aqueles que cometerem crimes idiotos. Crime de ondo. Um assassinato. Um sequestro. Um estupro. Não existe como você querer passar a mão na cabeça de um menor que pegou o revólver, colocou na cabeça de um idoso e na maior frieza do mundo, por conta de 600 reais, atirou. Quando é 600 reais? Quando não é por um real, por um picolé, por um celular ou por uma questão, às vezes, de interpretação da fala. Então nós temos que refletir. Mas não podemos, Verônica, nem podemos, você cidadão que me dá a oportunidade de entrar na sua casa, ou aonde você estiver, pensar com o fígado. Nós temos que pensar com os intelectuais, as pessoas que estudam sentimento, que estudam as leis, as pessoas que têm se debruçado sobre esse tema. Porque é muito fácil dizer apenas e reduzir a maioridade penal. Que talvez seja a melhor opção. Mas eu não posso aqui, de pronto, afirmar isso. Eu tenho que escutar as posições favoráveis, em contrário, escutar os problemas que as mães passam, que a polícia passa, que o judiciário passa, que o Ministério Público sofre, que a sociedade como um todo. E aí, numa reflexão, em conjunto com todos, nós apresentávamos um projeto, debatido e construído a várias mãos. Não pode ser a sua única ideia, nem a minha. E aí virá um cavalo de batalha. Nós temos, sim, existe e deve existir uma medida que vá punir aqueles que cometam crimes bárbaros. Quantas crianças, e quantos idosos, e quantas pessoas você viu serem assassinadas futilmente, e o menor ainda sair como o bam-bam-bam. E o pior, Verônica, o menor desse, quando assassina alguém, quando ele vai lá para cumprir as medidas sócio-educativas, ele entra como um rei, porque ele matou alguém. E depois ele sai de lá um monstro, porque não há sanção para ele depois. Então, há de se existir uma punição, não pela redução da maioridade penal, colocar todos na vala comum, para alguns crimes. Aí, essa é uma reflexão que eu venho fazendo ao longo dos anos. Tenho lido muito sobre isso, mas ainda não tenho uma opinião concreta, porque não é tão simples. Eu tenho um filho de 16 anos e um filho de 9 anos de idade. Eu não imagino esse filho meu portando uma arma e atirando em uma pessoa. Mas milhares de meninos de 16 anos estão portando uma arma agora e algum deles já mataram vários durante o dia. Então, nós temos que refletir sobre isso. E essa reflexão, eu quero que você também faça em casa e sem refletir com o fígado, mas sim com a consciência aberta, escutando todas as opiniões, para que nós possamos, ao final, como eu disse, construindo a várias mãos, achar um caminho que vise melhorar essa questão crescente da violência e o uso indiscriminado das drogas. Então, nós temos que fechar fronteiras, temos que punir o usuário, não adianta ficar passando a mão na cabeça do usuário, porque é ele que alimenta o mundo do tráfico. E penas mais rígidas para o traficante. Mais rígidas. E acabar com aqueles graus de recurso que existem para o tráfico. Porque ele mata mesmo. E ele alimenta aí uma cadeia de políticos, de pastores, de padres, de empresários, de tudo quanto é gente da sociedade. Eu não estou isentando a classe política, não. Que talvez seja a que mais participe. Mas nós temos que aprimorar essas regras e não apenas apresentar regras. Fazer com que elas sejam de fato cumpridas. Porque boa legislação no Brasil tem. O que elas precisam ser de fato cumpridas. E aí, eu entendo que esse debate é um tema que tem que estar na sua casa, tem que estar na rua, tem que estar em todos os lugares. Porque a violência vem crescendo assustadoramente. O Estado tem sua culpa, já disse. A família também tem que exercer o seu papel. Mas nós temos que refletir todos juntos. Porque a culpa de tudo isso é culpa do Estado brasileiro, de governo, de presidente da República, de deputado, de vereador, de senador. Mas quem elege as figuras para representar você é você mesmo. E aí merece você uma reflexão em quem você está votando. E com essa reflexão, então, a gente vai encerrar esta edição do programa Ação Parlamentar. Deputado, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço e dizendo que esse papel que a Assembleia realiza a colocar os seus parlamentares, os parlamentares capixabas, para expressarem os seus sentimentos e temas que nós estamos debatendo aqui, é muito importante para você, cidadão, conhecer o trabalho do parlamentar que você elegeu, colocou aqui nesta casa, e se ele, de fato, está trabalhando por você. Eu que agradeço e estou aqui às ordens para, quando for convocado, prestar mais informações sobre tantos temas que nós debatemos aqui nesta casa. Claro, muito obrigada, deputado. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar, lembrando que você pode continuar acompanhando os trabalhos do deputado através das redes sociais e também mandando um e-mail para ele, deputado marcelosantos arroba l.as.gov.br. Muito obrigada pela audiência e te espero em nossa próxima edição. Até lá.